A Autarquia de Tomar assinou no sábado vários contratos de programa com algumas associações culturais e desportivas do Conselho. Os contratos inserem-se no âmbito dos apoios financeiros à atividade regular das coletividades e, na maioria dos casos, representam o aumento dos montantes atribuídos quando comparados com o ano anterior. Como referiu a Presidente Anabela Freitas, na abertura da sessão de assinatura dos protocolos que decorreu no Salão Nobre da Câmara de Tomar, este ano o montante total aprovado para as 40 associações presentes, ascende a mais de 162 mil euros. A cerimónia de assinatura dos contratos de programa que vamos iniciar hoje resulta da decisão da Câmara Municipal que, este ano, decidiu iniciar uma nova estratégia de relacionamento com as associações culturais, desportivas e recreativas do nosso Conselho, baseada em três princípios que para nós são basilares. Primeiro, a responsabilidade, segundo, a partilha de recursos e terceiro, o serviço aos cidadãos. Assim, deliberou a Câmara Municipal passar a regular o relacionamento com as associações com base em contratos de programa, os quais estipulam as regras, as verbas e as formas de fomento do desporto, da cultura e promovem a necessária justiça e equidade entre o município em representação do povo e cada uma das associações em representação dos seus sócios. Os montantes aprovados este ano, no total de 162 mil 112 euros, resultam num aumento de mais de 100% face ao ano de 2013. Esse valor é ainda mais significativo quando já este ano o município pagou 32.758 euros dos 78 mil aprovados em 2013, mas nunca pagos. Ou seja, foram aprovados em 2013 78 mil euros que nunca foram pagos, nós este ano, desses 78 mil já pagamos 32 mil, portanto estamos a recuperar aquilo que tinha sido aprovado em 2013, ao qual estamos a juntar também aquilo que é o nosso apoio para 2014. Assim, este ano vai o município transferir para as associações quase o triplo do apoio dado em 2013. Marcamos assim de forma clara uma nova estratégia no relacionamento com as associações, tal como nos comprometendo, comprometemos a quando do início das nossas funções e temos convicção que é assim que temos que nos passar a relacionar. É o primeiro ano que estamos a assinar contratos de programa, é óbvio que vamos ter que corrigindo pequenos defeitos que possam existir, mas o caminho connosco é por aqui. Todos os apoios são dados, são dados, são baseados na assinatura de contratos de programa de forma a que cada um perceba quais são as regras, o que é que cada um dá para que não haja aqui dúvidas. Passaríamos então à assinatura dos contratos de programa, estão comigo, vocês já todos conhecem a doutora Ana Soares e a doutora Diva, portanto os contratos que estamos aqui a assinar são quer da área do desporto, quer da área da cultura e portanto todas as associações independentemente daquilo que promovem, são para nós igualmente importantes, independentemente também da sua dimensão ou da sua atividade. Passaríamos então à assinatura dos contratos. Chamávamos assim a Associação Recreativa das Adobreiras, se a estiver presente. Chamada a Associação Cultural e Desportiva de São Silvestre. Chamada a Associação Cultural e Desportiva da Minha Ceia. Chamada a Associação Cultural e Desportiva da Asseiseira. Chamada a Associação Recreativa de Instrução e Desportiva de Vila do Vence. Chamada a Associação Cultural e Desportiva da Associação Cultural e Desportiva de Vila do 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 Chamávamos agora o Centro Recreativo Cultural e Desportivo do Rancho Folclórico, Os Camponeses da Peralta. Chamávamos agora o Grupo Teatro de Fadinhas de Carta. Chamávamos agora o Tempelários Cantados de Jornais de Santa Maria dos Olivais, Chamávamos Santa Maria dos Olivais, Cantares Regionais, o Rastro Folclórico, Os Canteiros da Pereira. Chamávamos a Associação do Rastro Folclórico e Etnográfico de Alto e Obeira e do Teatro de Alto e Obeira. Chamávamos agora o Tempelários Cantados de Jornais de Carta. Chamávamos agora o Tempelários Cantados de Jornais de Carta. Chamávamos a Sociedade de Filarmónica de Gordim Baix. Chamávamos a Sociedade de Filarmónica de Pai Alcense Manuel de Matos. Chamávamos a Sociedade de Criatividade e Musical da Tadeira. Chamávamos a Sociedade de Criatividade e Musical da Tadeira. Chamávamos o Sport Club de Montarário de Ascensos a Luz. Chamávamos a Associação Cultural o Capítulo Plástico. Não sei se se encontra. Não está. Depois não pode acionar. Sim, mas não pode acionar. Então, a Associação Espaço Zero. Também não está. Não está. A Associação Plano Extraordinário. Também não está. Também não está. Assim não está. O Centro de Reunião e Convívio do Ponte da Zona dos Basais. O Centro Cultural e Descortivo de Porto Mento. A Associação Cultural e Recreativa de Carvalhos de Figareto. Chamávamos a Associação Cultural e Recreativa de Santa Sina. A Associação Cultural e Recreativa de Santa Sina. Clube de Atividades, Lazer e Manutenção de Calva. Chamávamos o Centro de Estudos e Proteção do Património. A Atenção Cultural e Recreativa de Santa Sina. Chamávamos o Clube Desportivo Templários BTT Atventura. Chamávamos a Escola de Futebol de Temar. Chamávamos o Ginásio Clube de Temar. Chamamos o Grupo Desportivo da Navância. Chamamos o Grupo Desportivo e Crítico da Saracheira. Chamamos então o Grupo de Sportingista de Tomar. Chamamos o Grupo Desportivo de Tomar. O Grupo Desportivo de Tomar é uma das associações que vai receber apoio. O Grupo Desportivo de Tomar não assina o contrato do programa. O Grupo Desportivo de Tomar não assina o contrato do programa. O Grupo Desportivo de Tomar é a reunião de futebol, comércio e indústria de Tomar. Estou a mais duas, que ainda não estava corrigindo o nome do dirigente que iria assinar. Portanto, é a Associação Cultural e Desportivo de São Silvestre. O Centro de Ministros e o Grupo Desportivo da Rádio Cíntica de Guelhos. Quero aproveitar para vos convidar agora, quando sairmos, para tirarmos todos uma fotografia ali em baixo. E também houve algumas associações, também dar-vos esta informação, houve algumas associações, como viram, que não assinaram os protocolos, porque não podiam estar presentes e algumas porque tinham problemas de representatividade, ou seja, a pessoa que compareceu hoje aqui não vinham adaptadas para poder assinar. Nós vamos, durante esta semana, marcar assinatura com essas associações para que não fiquem prejudicadas, porque aquilo que está no protocolo é que quem assinar o protocolo recebe a primeira trans já este mês de março. Quem não assinar o protocolo durante estas sessões, receberá no mês seguinte a data da assinatura do protocolo. E, portanto, para não haver aqui injustiça por facto das associações não poderem estar presentes, vamos, durante a semana, marcar, possivelmente será à noite, porque é quando temos disponibilidade para isso também.